Vamos começar dando dicas de como fazer rodízio de pneus. Isso é muito importante, tanto para a segurança, quanto também para a economia de combustível. Dá só uma olhada. Você certamente já ouviu falar sobre rodízios de pneus, que nada mais é do que a troca dos componentes de eixo para prolongar a vida útil e para proporcionar mais estabilidade, principalmente nas curvas e freadas quando for dirigir. A maioria dos veículos possui apenas tração dianteira. Assim, os pneus não costumam se desgastar de maneira uniforme, sendo que os dianteiros costumam ter vida útil menor do que os traseiros. Mesmo nos veículos com tração nas quatro rodas, há desgaste desigual e é necessário realizar o rodízio. E o programa Aia Motor veio até uma oficina de Salvador tirar todas as dúvidas com o consultor de mecânica Cláudio Carneiro. Então, Cláudio, a gente sabe que o rodízio de pneu tenta igualar o desgaste, mas como ele deve ser feito? Para isso acontecer, ele tem que fazer alinhamento e rodízio de pneus periodicamente. Hoje, o que acontece muito é que as pessoas não se preocupam muito com isso. E quando menos espera, o pneu já está desgastado prematuramente, porque todo pneu tem um limite de quilometragem. Então, se você não cuida dessa parte de alinhamento e rodízio de pneus, você vai ter um desgaste prematuro e vai ter que trocar os pneus antes do tempo adequado. A pessoa tem que levar um carro em uma oficina que faça alinhamento e balanceamento de rodas, onde ele vai ser feito remover os pneus e vai fazer o rodízio, porque ele é cruzado. Você pega os pneus da dianteira, coloca na traseira e o da traseira na dianteira. Para isso, os pneus têm que estar em desgastes iguais. Se ele já tiver desgastado um dianteiro a mais do que o traseiro, isso não vai funcionar. E como saber que o pneu já está desgastado? Bom, nós temos aqui um exemplo fácil. Esse pneu aqui é um pneu que já passou do momento de troca. Quando você pega aqui e coloca esse nível aqui, ele já zerou. Ele não tem mais nada para se desgastar aqui. Então, você simplesmente já passou da troca há muito tempo. Ele tem que ser trocado, certo? Ou se você pegar um pneu lá de cá, que é o mesmo carro, pelo fato de ele não ter feito o rodízio adequado, você vê que ele já tem, perante aqui a tabelinha, ele ainda desgasta e ainda tem um desgaste bom para andar. Então, esse carro, por exemplo, ele não foi feito um rodízio adequado. Pelo fato de ele não ter feito o rodízio adequado, ele vai ter que trocar pneus independentes. Quando, na verdade, ele poderia ter trocado apenas dois ou os quatro juntos. E existe alguma maneira de prevenir esse desgaste do pneu, além do rodízio? Tem também. Veja só, o que desgasta também pneu hoje muito são freadas bruscas. Às vezes você vê em uma certa velocidade e faz uma freada brusca. Aquilo, ele desgasta a lona do pneu, acabando até chegar a deformar o pneu. E aí o pneu tem que ser trocado, porque ele começa a ter uma deformação grande. E nem balanceamento ele vai pegar. Isso aqui é uma situação. Buraco. Se você cai num buraco, de uma certa forma, ele acaba... Isso aqui é composto por aços. Tem uns aços aqui nessa bandagem e ele quebra. Quando ele quebra esse aços, ele deforma e faz aquela famosa laranjinha. Isso aí o pneu, ele deixa de também, sinceramente e honestamente, vai ter que ser trocado. Caiu em um buraco e ele cortou o pneu, o pneu vai ter que ser trocado. Essa faça de que o pessoal faz recuperação, vulcanização, eu não aconselho. Você vai fazer um serviço para poder te atender rapidamente, mas é um risco que você coloca a sua família. Porque ele pode vir a estourar o local. E quais os riscos de andar com o pneu desgastado? Vários. Você perde a frenagem. Você, se no momento de chuva, por exemplo, você pode aquaplanar facilmente e sair da pista ou fazer um acidente por conta disso, quando se é um acidente, tá? Você não tem segurança, perde estabilidade. Então, sempre é importante que você faça rodízio de pneu e troque no tempo certo. Porque assim, pneu, às vezes a pessoa fala, ah, é uma coisa cara. Mas não é. Se parar para analisar, em quanto, em quanto tempo. Se você der a manutenção periódica dele, você vai trocar o pneu com 60 mil quilômetros. Você chega até, tem casos até de 70 mil quilômetros. Você rodar 70 mil quilômetros, a gente está te falando aí de 3 a 4 anos. Para quem usa um carro em período normal, vamos botar em média de 15 mil por ano, tá? Mas para isso, ele vai ter que sempre estar fazendo, periodicamente, o alinhamento e o balanceamento do veículo. Com rodízio, claro. O estepe, ele entra também no rodízio de pneus? Olha, hoje o estepe, ele realmente serve para poder te atender na condição de socorro. Mas, todo pneu, ele tem um tempo de validade. Quando você vai fazer a troca de pneus e vai, justamente, colocar pneus novos, é importante que você use o estepe para compor os novos. Porque, ao tempo que ele fica parado ali dentro do compartimento dele, ele tende a ter uma deformação, tá? Mas, no rodízio de pneus, ele não entra. Assim, de imediato, não. Todo pneu novo que você coloca, ele vem para a traseira. E os seus traseiros, estando em boas condições de uso, eles vão para a dianteira. Mas, só coloca nessa condição. Os traseiros, estando em boas condições de uso. Se os quatro já estiverem desgastados, teria que ser trocado por quatro. Não adianta que você não vai conseguir atender e ter segurança com o carro que tem dois pneus novos e dois carecas.